Bom, o Santos decepcionou, acabou perdendo do Real Garcilasso na altitude de 3.400 metros de Cusco por 2 a 0. Não é a estreia que o Santos queria, mas a gente sabe que tem muita competição ainda. O passado é imutável, nós não vamos nos abalar pela derrota de hoje. Já passou, é pensar no clássico agora. É o momento de falar pouco, tudo que eu falar aqui vai parecer desculpa. Mas volto a repetir que todos que vão enfrentar a equipe do Garcilasso aqui vão ter essa dificuldade. Mas sempre, sempre sem tirar o mérito da equipe. Eles venceram de parabéns, mas realmente a altitude é uma coisa típica, é uma situação bem diferente. Não sei se dá também, só para colocar na conta da altitude não, o Checo Santos foi apático. Se o Gabriel tivesse feito o gol que ele teve a oportunidade de fazer, talvez, apesar da altitude, vencemos. A gente sabe que dificulta as coisas. Isso é fato. Mas o Santos também ficou devendo. Não, ficou devendo, mas na verdade o Jair Ventura se perdeu depois que tomou o segundo gol. Ele tirou o melhor jogador em campo do Santos, que era o Sacha, e colocou o Rodrigo, que tem 16 anos, 16 para 17 anos. É o jogador mais novo que jogou pelo Santos numa Libertadores, e toda a história do Santos. E ele fez uma bobagem, porque o Sacha estava muito bem. O Sacha estava aguentando a altitude, estava jogando legal e estava criando boas oportunidades pela direita. Ele criou no primeiro tempo e criou no segundo tempo. Agora, ele errou na substituição. E tanto é verdade que não, não vamos comentar, agora já foi e tal. Mas ele deu uma bela de uma pisada na bola. Agora, que a altitude faz a diferença, faz. Isso não veio dizer para mim que não faz, não. Que é desculpa porque não é. Quem já foi lá para a altitude, sabe que o bicho pega. Pega para a gente. Perdeu aí o Santos. Não, mas perdeu, mas também por causa da altitude. Você acha que o Gabigol, a nível do Mar, perderia um gol desse? Não perderia. Eu acho que falta o ar, né? Para você conseguir dar aquela arrancada. A velocidade da bola também. A dor de cabeça. Isso, você fica meio tonto, sangra muito o nariz. Então, quer dizer, é complicado. Mas o Santos, agora vamos ver, vai ter que correr atrás, né? Porque começar com derrota em Libertadores é muito chato. Eu tinha comentado aqui com o Celso, né? Que o Palmeiras tinha o elenco mais cascudo da Libertadores. Que a gente fez uma matéria sobre isso lá no site GazetaSportiva.com. E eu achei a matéria aqui do Bruno Calió. E é o seguinte, ó, Celso, só te dando os dados certinhos. E para você, telespectador. Das sete equipes brasileiras que vão disputar a Libertadores, o Palmeiras é a que tem mais atletas com experiência na competição. Mais jogos somados por esses atletas e mais títulos conquistados por eles. Então, dos 35 jogadores do Palmeiras, 26 já disputaram a Libertadores. Dentre eles, Edu Dracena, Marcos Rocha, Guerra, Miguel Borja e William já foram campeões do torneio. E, enfim, 74% dos jogadores do Palmeiras já participou desse torneio. E o elenco menos cascudo em Libertadores de todos os brasileiros é o Santos. Tem apenas 18 atletas com experiência nesse tipo de campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí